Lulu Kids, clique aqui para se inscrever! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinhos pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Foi na loja do mestre André Que eu comprei um pifarito Tirulirulim um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho Tirulirulim um pifarito Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tamborzinho Tum, 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 um tamborzinho Plim, 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 um pianinho Tirulirulim, um pifarito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um rabecão Zum, 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 um rabecão Tum, 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 um tamborzinho Plim, 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 um pianinho Tirulirulim, um pifarito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma sanfona Fum, 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 uma sanfona Zum, 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 um rabecão Tum, 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 um tamborzinho Plim, 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 um pianinho Tirulirulim, um pifarito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Sapu, cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou, maninha É porque tem frio Quando o sapo cantou, maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho, maninha Pro seu casamento Fazendo rendinho, maninha Pro seu casamento Sapo, cururu Sapo, cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou, maninha É porque tem frio Quando o sapo cantou, maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho, maninha Pro seu casamento Fazendo rendinho, maninha Pro seu casamento Fazendo rendinho, maninha Pro seu casamento O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Seu nome era Bingo G-O, 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 G-O Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Bebe Tugara Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Nadie i Happy Dove Parakaza Para casa Bebe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome Pedem pra galinha, umas minhoquinhas Se um violino eu ganhar, meu violino vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Todo dia vou tocar, essa bela música Se um trompete eu ganhar, meu trompete vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Todo dia vou tocar, essa bela música Se um trompete eu ganhar, meu trompete vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira 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 t Vou tocar essa bela música Se um tamborim eu ganhar Meu tamborim vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou dojo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lalalalalalalala Lalalalalalalala Todo dia sem parar Essa bela música O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Lalalalalala 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 O coral dos sapos faz Lalalalalala Vamos cantar Lalalalalala 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 O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha E então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha E então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma E agora Eu tenho três Eu tenho três Agora são três Florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Bata os pés Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Você sabe essa canção? Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Vamos brincar! Vamos mudar o som da vogal para A Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Agora vamos mudar o som da vogal para E Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Vamos mudar o som da vogal para I Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Eu gosto de comer, comer, comer maçãs e bananas Agora, mude o som da vogal para O Eu gosto de comor, 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 moços e banunos Eu gosto de comor, 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 moços e banunos Muito bom! Agora, com a vogal U Eu gosto de comor, 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 moços e banunos Eu gosto de comor, 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 moços e banunos Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum A rota do ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A rota do ônibus gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A puzina do ônibus faz bip-bip-bip Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip A puzina do ônibus faz bip-bip-bip Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uá, uá, uá Uá, uá, uá Uá, uá, uá O bebê no ônibus faz uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz eu te amo Eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Aham, sam, sam, aham, sam Cule, 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 cule Hams, sam, mãos para cima Nunca desista Cante comigo, hams, sam Vamos brincar sem parar Aham, sam, sam, aham, sam Cule, 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 cule Aham, sam, sam Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Hams, sam Aham, fico, aham, fico Cule, 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 cule Hams, sam Aham, fico, aham, fico Cule, 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 cule Hams, sam E agora, mais rápido Mãos para assinar, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda! Mãos para assinar, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Arafik 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 Joãozinho, sim papai Comendo açúcar Não papai Está mentindo Não papai Abra a boca Ha, ha, ha Comendo açúcar Não papai Está mentindo Não papai Abra a boca Ha, ha, ha Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mu E faz mu E faz mu E faz mu A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E faz mu E faz mu E faz mu E faz mu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mu E faz mu E faz mu